A reunião extraordinária do Conselho-Ministro, na segunda semana, aprova o projeto Resolução do Governo para a Renovação e a Imposição Cerca Sanitária no Confinamento Domiciliário Geral para a população e o município de Balcão de Viqueque. A reunião do Governo-Russo da Comunidade mantém na faixa regra de sira roto, mas antes definindo a resolução do Governo. Número são resígnito, torro anulo para a reunião do Governo-Russo da Lourão-São-Russo-Lima fulano março deve impõe cerca sanitária no Confinamento Domiciliário e o município Ruanê. A decisão continua a bando circulação em manhã entre o município de Ruanê, a circunstrição administrativa será seu selo, exeito e a caso será o fundamento forte, tamba razão segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção do sistema de abastecimento público, caba realização Interesse Público União. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.